Eu não sei a eternidade que você está enfrentando, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está o seu relacionamento com a sua família, eu não sei como está a sua esperança, a sua perspectiva de futuro, eu não sei se você já enterrou os seus projetos, se você já enterrou os seus sonhos, se a sua realidade falou pra você que você não vai conseguir, se as pessoas que estão ao seu redor falarem pra você que não adianta você vir pra igreja, que não adianta mais você lutar, o que você está fazendo no público, o que você faz todo dia naquela igreja e a sua vida não muda, a sua condição não muda, o seu marido ele anda bebendo, o seu filho continua na tona, a sua família de despreza, você continua desempregada, você vai atrás de emprego e não acha, a fome bateu na sua porta, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, você já procurou ajuda em todos os lugares, você já procurou ajuda até no vizinho, você já procurou ajuda com os cheiros, e você ainda não achou solução para o seu problema, a desesperança chegou na vida daquela mulher, mas uma coisa, não faltava na vida daquela mulher, que era a vontade de ser furada, que era a vontade de reverter aquela situação, que ela passou durante 12 anos, gastando tudo o que ela tinha, e eu acredito meus irmãos, que quando o último centavo daquela mulher acabou, quando o último real daquela mulher acabou, e aquele problema, não tinha sido solucionado, eu acredito que ela deve ter olhado para si mesma, e ter pensado, tudo está perdi, tudo está acabado, todos os recursos que eu tentei no meu cérebro, todos os lugares que eu fui no meu cérebro, mas a palavra do Senhor, ela vai dizer, aleluia Jesus, que após 12 anos de sofrimento desta mulher, ela vai ouvir falar o nome de um homem, aleluia, ela vai ouvir falar o nome de uma pessoa, que por onde ele passava, as pessoas eram curadas, que por onde aquele homem passava, testemunhos eram contados, ela vai ouvir falar de um certo homem, lá da Galileia, na periferia de Jerusalém, um carpinteiro, a por onde ninguém dava nada para ele, mas aías vai dizer, que ele não tinha uma boa aparência, que ele não agradou a muitos, mas aonde ele tocava, as pessoas eram curadas, que por onde ele passava, as pessoas eram transformadas, a claro estão header, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Tinha de se encontrar, perto deste homem, ela ouviu falar de um certo homem, aleluia, o nome deste homem era Jesus, a culpa que deu da Galileia, a fama de Jesus já pergonha para aqueles lugares, Jesus já tinha feito Pedro encheu o barco de peixe Jesus já tinha curado a sogra de Pedro Jesus ele já tinha curado dez depósitos Jesus ele já tinha curado o cérebro do seturião a fama daquele homem percorria pela Galileia Jerusalém e Carfanaú eu acredito que quando ela ouviu falar de Jesus meu Deus aleluia uma fé começa a ser gerada glória a esperança daquela mulher vai começar a renascer quando ela ouviu falar de Jesus aleluia começou a gerar uma fé dentro daquela mulher que o texto ele vai nos dizer que ela começou a falar consigo mesmo eu preciso encontrar este homem eu preciso ir de pão para Jesus eu preciso ocupar naquele homem é a minha última esperança é a minha última ação sabe o que eu quero dar para você nesta noite quando você ouve falar de Jesus o que tem gerado dentro de você quando você ouve o pregador falar de Jesus o que tem gerado dentro do seu coração eu vou tirar aqui as mensagens a qual nós temos ouvido em cima dos nossos altares tem feito como uma fé gere no nosso coração e eu falo de algo que eu já bebi quando tudo está difícil quando tudo parece que vai desmoronar quando Deus está estirense e você se arruma e você fala hoje eu vou naquela igreja e é o meu último dia lá se Jesus não falar comigo eu desisto de tudo eu acredito que aqui dentro muitas pessoas já falaram isso meu Deus já passou por um momento como este e quando você chega na igreja aleluia será que a mensagem ela pode gerar uma fé dentro de nós e essa fé começa a gerar esperança a esperança daquela mulher começou a voltar a esperança daquela mulher voltou aleluia Jesus que ela falou com si mesma se eu tocar naquele homem eu creio que eu vou ser curada sabe que eu quero falar pra você nessa noite o trantão da galiléia está de chorar um homem que opera milagres ele está inestamente esperado e você tem a fé de cantar na onda do mestre